O MG Record continua falando das condições climáticas, mas de um ângulo diferente. O aumento de chuvas pode ocasionar acúmulo de água parada. Aí cresce as arboviroses e os índices de infestação devem acelerar no Estado. O secretário de Saúde admitiu numa entrevista na capital mineira que houve um crescimento precoce dos casos. O município de Patinga será um dos que vai receber doses da vacina contra a dengue. A região do Vale do Aço está entre as quatro do Estado de Minas consideradas endêmicas para a dengue e a chikungunha. Conforme o painel de monitoramento de casos da Secretaria de Estado de Saúde, este ano já foram 501 confirmações de dengue. Enquanto que a chikungunha são 2.048 casos confirmados. Pelo monitoramento informado, até o momento há uma morte em investigação por dengue e outras duas por chikungunha na região. O levantamento ainda traçou o perfil das pessoas doentes. Crianças entre 1 e 9 anos de idade são a maioria. A chikungunha aparece sobretudo entre os adultos, na faixa etária de 40 a 49 anos. Numa entrevista, o secretário de Estado de Saúde informou que este ano houve um crescimento precoce dos casos em função das condições climáticas. Fábio Baqueretti pontuou ainda que o pico no número de casos deverá ser entre fevereiro e março. E a partir da próxima semana iremos em cada um dos territórios, inclusive no Vale do Aço, demonstrar e explicar aos gestores de saúde como se organiza o atendimento e qual que é a melhor forma de dar o diagnóstico precoce e o atendimento o mais rápido possível, evitando mortes. Fábio Baqueretti confirmou que a Ipatinga está entre os municípios acima de 100 mil habitantes que receberão a vacina contra a dengue. A previsão é de que os imunizantes estejam nos postos de saúde no início de fevereiro. Podem se vacinar crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. Para os idosos, a vacina ainda não foi liberada pela Anvisa. A vacina deve chegar aí no próximo mês e a partir daí os adolescentes de 10 a 14 anos de grandes cidades com mais de 100 mil habitantes vai poder então iniciar sua vacinação. Então isso vale para todo o estado de Minas Gerais no perfil dessas cidades. Então estamos aí ansiosos para receber o primeiro lote de vacinas. Até sexta-feira, o governo de Minas deverá decretar estado de emergência em função da epidemia de dengue e chikungunya. A medida possibilita ao estado agir mais rápido nas ações de combate à dengue.